Cada vez mais brasileiros viajam de avião e com isso aumentam também as dúvidas sobre os direitos do passageiro. Uma cartilha lançada pela ANAC vai ajudar a responder as principais perguntas e garantir uma viagem mais tranquila. Pensar no que colocar na bagagem, chegar no horário. Se viajar de avião sozinho já é complicado. Imagina para quem vai sair com a família inteira. É o caso de Carlos, que vai embarcar com a mulher e as duas filhas. Saber se o carrinho entra na conta da bagagem ou não. Se eu posso transitar com o carrinho e despachar na porta do avião. Que são coisas que você vai aprender a partir do momento que você chega no guichê do atendimento e a pessoa vai orientar. E ele não é o único a ter dúvidas antes de pegar o avião. Basta dar uma voltinha no saguão do aeroporto para perceber quanta gente tem perguntas a fazer. Eu nunca sei se aqueles produtos líquidos como shampoo, sabonete, a gente pode carregar nas viagens dentro da mala da bagagem de mão. Eu gostaria de saber para que serve essa taxa de embarque. A gente sempre paga, mas sempre é uma coisa que a gente paga sem perguntar por quê. O que eu posso fazer quando o meu voo é cancelado? O que eu poderia fazer quanto a isso? Eu quero saber o que fazer quando o voo é superlotado e eu perco o direito de ir naquele voo. Quais são as regras para reembolso de passagem? Tem alguma coisa que eu não posso levar na minha bagagem de mão? O que eu faço se a minha mala for roubada? Viajar de avião não é tão simples e é justamente para responder todas essas perguntas que a nova cartilha foi lançada. A cartilha traz em 25 páginas 66 respostas para várias perguntas. Entre as mais frequentes estão os direitos em caso de atraso e cancelamento do voo ou se o passageiro for impedido de embarcar. Então fique sabendo. Se o seu voo atrasar por mais de uma hora, você tem direito à comunicação, como uma ligação telefônica ou acesso à internet. Se o atraso passar de duas horas, você também tem direito à alimentação. E se o seu voo atrasar por mais de quatro horas, for cancelado, interrompido ou o embarque for negado, você pode pedir reembolso da passagem. As regras aplicadas ao bilhete de passagem são aqueles contratados no momento em que o passageiro adquiriu este bilhete. Então o passageiro tem que observar as regras que estavam postas no momento em que ele fez a contratação e avaliar se tem a possibilidade de transferência do bilhete ou de cancelamento do mesmo. É importante observar que geralmente as passagens promocionais, as mais baratas, elas têm tarifas mais altas para sua alteração e cancelamento. Enquanto que aquelas tarifas mais caras geralmente dão mais benefícios para esse passageiro, caso ele queira cancelar ou alterar a data da sua viagem. E o Carlos, que queria despachar o carrinho da filha só na hora de entrar no avião, mas não sabia se podia. O que será que ele achou da cartilha? Sempre que tiver uma iniciativa de informar melhor os serviços, sempre é válido.